Fala pessoal, bom dia, tudo bom? E aí? Nós estamos aqui na caminhada, né? Eu fui no chuaço de negócio alguns dias atrás, alguns meses atrás, e eu aprendi que o negócio, a mente e o corpo físico estão ligados para obter o sucesso, eles estão ligados, né? Então, mediante isso, eu já tinha destravado várias coisas no meu dia a dia, inclusive fazer vídeo na internet, vender o meu negócio digital e só estava faltando destravar o exercício físico, né? Para poder impulsionar essa mentalidade de conexão entre o corpo e a mente. E é o que eu estou fazendo hoje. Escolhi a minha cidade natal, Ribeirão Pires, eu vim visitar a minha mãe, para ajudar a mentalizar esse destravamento. E vou dar continuidade em hipótese, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tamo junto. Tô mostrando para vocês aqui, ó, esse aqui foi o meu primeiro emprego aqui em Ribeirão Pires. Na verdade, foi o meu segundo emprego, né? Foi o meu primeiro emprego registrado. Fica perto da estação de trem aqui, de Ribeirão Pires. Cara, tem que puxar na memória qual foi o ano. Que ano que foi isso? Não lembro, não. Deixa eu ver. Acho que eu tinha 14 anos. Vou fazer as contas. 74. Isso foi em 88. 1988. Essa rua aqui não era assim. Esse foi o meu segundo emprego, né? Registrado o primeiro. Agora eu vou mostrar para vocês o... O primeiro emprego real. É... Na verdade, eu trabalhei... O primeiro mesmo foi na... Biblioteca da escola. Depois eu vim aqui para a loja do Turco. E depois eu fui... Para a pernambucana. Mas na biblioteca da escola eu trabalhei pouco tempo. E era meio período só. Esses três empregos eu tinha 14 anos. Então foi um curto espaço de tempo. É ali, ó. Ali naquela loja da Vivo hoje. Era uma loja de sapato. Do Turco. Duas portas. Essas duas portas. Tempo passa. É isso. O tempo passa. Então eu vou descalcar o carro. Por aqui mesmo. Aí. Trabalhei um tempo aqui nessas duas portas. Tempo passa. Tempo passa. Hoje nós estamos em 2024. Meu cabelo não é mais o mesmo. E é isso aí. Muito bom. A gente relembrar o passado. As origens. De onde a gente veio. Tem uma pastelaria aqui. Chama Monte Castelo. Ela está há muitos anos aqui. E eu lembro que eu comia pastel. Um dos meus empregos também foi na. No mesmo que eu assadão ali. Na farmácia Drogazil. Eu comia pastel. Na época lá. Muito bom. Chegando aqui para vocês verem. Fizeram essa pracinha aqui. Na minha época eu não tinha isso aqui. Muito bom essa pracinha. Tem vários comércios aqui. É uma praça de alimentação. Como a cidade mudou né. Tem um restaurante aqui. A Monte Castelo está ali. Está ali. Está fechado agora. Ali é a pastelaria Monte Castelo. Embaixo daquele prédio. É isso. De volta às origens. Buscar o carro. É isso aí pessoal. Estamos na caminhada. Vamos emagrecer. Vamos. Botar o corpo para funcionar junto com a mente. Essa aqui é a escola Dom José Gaspar. Eu estudei aqui. Da primeira série. Até a quinta série. Depois da sexta série. Eu fui para o. Jardim São Francisco. Aqui é a Vila Aurora. Dom José Gaspar. Estudei de 1981 a 1985. E aí eu morava aqui ó. Deixa eu ver se eu lembro o nome da rua. Essa aqui eu não vou lembrar o nome da rua. Essa eu não vou lembrar. Vamos ver. A hora que eu leio eu lembro. Rapaz. Que curvinha brava. Olha. Não vai dar para fazer. Caramba. Essa é bravinha. Não é brava que essa curvinha era tão fechada assim não. Vamos ver se eu lembro qual era a casa que eu morava. Aquela casa ali ó. Tinha um muro. O muro desabou. Não deu um rolo danado. Aquela ali ó. Essa aqui do muro ó. Que tem essa placa de lombada. Bem em frente a lombada. Na época não tinha essa lombada não ó. Número 230. Morei aqui ó. Nessa casa aqui. O tempo passa. Aquela escolinha. Chama. Chamava. Não sei se chama ainda né. Emei. Tia Marinha. Onde eu fiz a pré escola. Era ali. É. Lembranças. Eu vi na. Eu vi na placa ali. Antônio da Costa Luciano. Número 230. Onde eu vivi até os meus. Ai. Quantos anos eu tinha. Não lembro. É. Muito tempo. Olha só pra vocês verem. Como que é. A rua aqui ó. Em Ribeirão Pires. Posso ficar. Outra não tem nenhuma rua assim. Ainda é da minha época ainda. Chamava de calçamento. É. Uma rua feita de pedra. É mole? Olha só. Olha só. Olha só. É impressionante. Aqui o tempo não passou. Aqui o tempo continua o mesmo. Ei Ribeirão Pires. É pessoal. É. Impressionante né. Quando a gente é pequeno. Nós queremos que os dias passem rápido. Não sei se com vocês foi assim né. Comigo foi. A gente quer que o dia passe rápido. Pra que. A gente fique adulto rápido né. E aí passando nessas ruas aqui. Eu tô querendo é que o tempo volte. Aqui nessa rua aqui. É o hospital Ribeirão Pires ó. Vem muito aqui. Dei muito trabalho pra minha mãe. Fiquei muito doente. Diz ela né. E então. É. Eu queria voltar no tempo. Queria. Poder viver. A minha infância de novo né. Mas. Eu tô fazendo isso. Justamente pra forçar o meu emocional. Eu quero forçar o meu emocional. Pra que eu. Consiga realizar meus objetivos. Olha pra vocês verem que interessante. Aqui ó. É a primeira parada de ônibus. Da cidade. Não sei se vai dar pra ver. Que tá meio. Aqui é a primeira parada de ônibus ó. Da cidade. É. Ribeirão Pires é uma cidade turística né. Então. Aqui é a igreja. Igreja matriz. Aqui é o semáforo. E esse ônibus tá parado. Meio esquisito. Olha lá. Vocês acabaram de ver. Passou um cara fazendo atividade física aí né. O negócio é esse. Atividade física. Olha lá. Mais uma. Galera só no físico. E eu no físico de bujão de gás. Né. Mas nós vamos mudar isso. Se Deus quiser. Olha lá. O trem. Vai passar o trem ali ó. Rapaz. Vou contar a história pra vocês. Eu trabalhei aqui em Iberompi. Eu morava aqui em Iberompi. Eu trabalhava em Santo André. Rapaz. Eu pegava esse trem todos os dias. Todos os dias pra ir trabalhar. Pegava um ônibus até a estação de trem. Depois pegava um trem. Até a estação de Santo André. Aí em Santo André eu descia. E ia a pé até o serviço. Era próximo né. Dava o que? Uns dois quilômetros mais ou menos. Da estação até o meu serviço. Eu trabalhava numa farmácia. Chamava Drogão. Quem trabalhou no Drogão aí? Organizações Farmacêuticas Drogão. E era duro hein. Era complicado. Ribeirão Pires. Não sei como é hoje né. Mas a gente pegava o trem. Em Ribeirão Pires. Chegava em Mauá. O de Ribeirão Pires a Mauá ia meio vazio. Quando chegava em Mauá. Enchia. Entrava todo mundo. O cavalo doido. De uma vez. Atropelando todo mundo. E aí depois. Quando chegava em Santo André. Mesmo que você não quisesse descer. Você descia. Porque o pessoal ia empurrando. Para você descer né. Era assim que funcionavam os trens de antigamente. E. E eu. Fiquei muitos anos fazendo esse trajeto né. Eu trabalha. Eu morava em Ribeirão Pires. Trabalhava em Santo André. São Bernardo. São Paulo. E tudo a gente se locomovia de trem. E. Só depois de um tempo. Que eu trabalhei em Ribeirão Pires né. E eu. Ah por que você saiu de Ribeirão Pires? Minha mãe ainda mora aqui né. Eu saí daqui porque. Eu. Sofri um assalto. E eu fui testemunha desse assalto. E os bandidos estavam me ameaçando. Então eu fui embora. E aí. Fui para a Poça de Caldas. E aí desenrolou toda a história. Meu filho tinha 5 anos. Hoje ele tem 30 anos. Meu filho mais velho né. Eu tenho 3 filhos. E a minha filha morava aqui em São Paulo. Agora foi para morar lá com a gente. Lá em Poço. E é isso. Estou dando uma volta nas origens aqui. Essa daqui é a famosa Ponte Seca. E aqui é sentido Paranapiacaba. Vou passar embaixo da ponte. Ai meu Deus. Vai para cá. Ali passa a linha do trem. Nós vamos passar embaixo da linha do trem. Olha aí. Olha só. Aqui ainda é calçamento. É pedra. Calçamento. É pedra. É isso. Ali em cima passa a rodovia. Rodovia de Tibiriçá. Que liga a São Bernardo do Campo. A Suzano. Olha o trem. Ah esse trem é turista. Eu acho. Para levar em Paranapiacaba. Não sei se desse para Santos. Expresso Turístico. Nem sei se deu para ver. Aqui é a Avenida Caethe Richers. Caethe Richers. Vamos dar uma volta. Que nós vamos ter que pegar ela por cima. Opa. 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 Aqui é sentido o centro. Então é isso pessoal. Estamos fazendo um tour pela cidade de Ribeirão Pia de São Paulo. Você que não conhece. É uma boa cidade para se morar. Mas aqui tem muito bandido. Comparado ao ABC tem menos né. Tem menos. Mas tem. Segurança pública é um problema aí. A nível nacional né. Infelizmente. Mas Poço de Caldas é bem mais tranquilo que aqui. Gosto muito de morar em Poço de Caldas. Me considero um Poço Caldense. Eu moro lá há 25 anos. Eu fui para Poço de Caldas em 98. 26 anos. É.